Não nasci na rua, mas me joguei nela Sou mero aprendiz na vida de favela Onde eu tenho certeza que a fé nunca morre A vida real não parece novela Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pra as crianças nunca desistir Um sonho que leva a gente a acreditar Eu peço pra Deus o caminho iluminar Que a luta que eu travo não me traga dor Eu faço o possível pra gente ganhar A guerra de miséria que a gente criou Você tá ligado o quanto é difícil Quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda Ninguém dá a mão se é pra te levantar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é Nem vai ser Tentar, até se esgotar Suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é Nem vai ser Tentar, até se esgotar Suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Criança quer ser jogador Pra dar pra família um futuro melhor Acende essa luz aí no fim do túnel Que é pra esse menor no futuro enxergar Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pras crianças nunca desistir É um sonho que leva a gente a acreditar Acredito e tenho o pé no chão Vou fazer um som e jogar no mundão Quero ser do bem, não importa o estilo ou contato Que eu tenho tudo o que eu preciso Minha família tá sempre aumentando Meus amigos só vem pra somar Quando eu sinto que tá me atrasando Já chuto pra longe pra não mais voltar Sonha, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser Tentar, até se esgotar Suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonha, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser Tentar, até se esgotar Suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Não nasci na rua, mas me joguei nela Sou mero aprendiz na vida de favela Onde eu tenho certeza que a fé nunca morre A vida real não parece novela Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pra as crianças nunca desistir Um sonho que leva a gente a acreditar Eu peço pra Deus o caminho iluminar Que a luta que eu travo não me traga dor Eu faço o possível pra gente ganhar A guerra de miséria que a gente criou Você tá ligado quanto é difícil Quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda Ninguém dá a mão se é pra te levantar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é nem mais ser Tentar Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Sonhar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é nem mais ser Tentar Até se esgotar Suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Criança quer ser jogador Pra dar pra família um futuro melhor Acende essa luz aí no fim do túnel Que é pra esse menor no futuro enxergar Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Nas crianças nunca desistir É um sonho que leva a gente a acreditar Acredito e tenho o pé no chão Vou fazer um som Me jogar no mundão Quero ser do bem Não importa o estilo Ou contato Que eu tenho tudo o que eu preciso Minha família tá sempre aumentando Meus amigos só vem pra somar Quando eu sinto que tá me atrasando Já chuto pra longe Pra não mais voltar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pras crianças nunca desistir Vai e o mundo sorrir Não nasci na rua, mas me joguei nela Sou mero aprendiz na vida de favela Eu tenho certeza que a fé nunca morre E a vida real não parece novela Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pras crianças nunca desistir Um sonho que leva a gente a acreditar Eu peço pra Deus o caminho iluminar Que a luta que eu travo não me traga dor Eu faço o possível pra gente ganhar A guerra de miséria que a gente criou Você tá ligado quanto é difícil Quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda Ninguém dá a mão se é pra te levantar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Criança quer ser jogador Pra dar pra família um futuro melhor Acende essa luz aí no fim do turno Que é pra esse menor no futuro enxergar Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pras crianças nunca desistir Um sonho que leva a gente a acreditar Acredito e tenho o pé no chão Vou fazer um som e me jogar no mundão Quero ser do bem, não importa o estilo Ou contato que eu tenho tudo o que eu preciso Minha família tá sempre aumentando Meus amigos só vem pra somar Quando eu sinto que tá me atrasando Já chuto pra longe pra não mais voltar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é nem vai ser Tentar Até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é nem vai ser Tentar Até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Não nasci na rua Pras crianças nunca desistir O sonho que leva a gente a acreditar Eu peço pra Deus o caminho iluminar Que a luta que eu travo não me traga dor Eu faço o possível pra gente ganhar A guerra de miséria que a gente criou Cê tá ligado Cê tá ligado quanto é difícil Quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda Ninguém dá a mão se é pra te levantar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é nem vai ser Tentar Até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é nem vai ser Tentar Até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, eu quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Criança quer ser jogador Pra dar pra família um futuro melhor Acende essa luz aí no fim do turno Quebra esse menor Não 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 Obrigado.